Olá meus amigos, estou novamente por aqui com mais um vídeo no canal e esse vídeo aí é um vídeo bem interessante, de certa maneira um vídeo até bem engraçado porque vocês já devem ter observado aí na tela que eu estou aqui com mais uma pessoa do meu lado, certo? E que vocês podem estar pensando que é eu, mas não é, certo? Por que que não é? Porque eu, eu sou Aloysio Ramos de Oliveira, um pai de família casado com filhos, policial militar e que criou o canal Fênix Porta Aberta e resolve toda a parte administrativa do canal desde a criação, das configurações, enfim, de tudo aquilo que abrange aí a parte burocrática do canal Fênix Porta Aberta Já o meu amigo aqui do lado, o Fênix Porta Aberta, ele é o personagem do canal Ele é aquele amigo que, aquele que interpreta para vocês, aquele que conversa com vocês aí Alguns dos senhores já teve a oportunidade de falar com o Aloysio Ramos de Oliveira porque falou fora da plataforma, numa rede social onde consegue conversar comigo É, digamos, através de vídeo, né? Agora, lá no canal Fênix Porta Aberta, você conversa com o personagem Fênix, ok? Então eu vou deixar a palavra para o Fênix, para que ele fale um pouquinho dele para vocês para vocês notarem a diferença, ok? Fala aí, Fênix! Fênix, meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta É aí que eu entro É aí que está aqui o Fênix Porta Aberta Seja bem-vindo ao meu canal Muito obrigado, tá bom? Deixo aqui meu forte abraço para os meus parceiros do canal Do canal, né? Meu amiguinho por aí É, Olumito FC Clubinho das Gurias Vinícius Benitti Toda a galerinha por aí, né? Maria Receita do Dia Coisa e tal E tem muita gente aí, né? Que faz parte do canal Fênix Porta Aberta Tá bom? Né? É, tem aqui o meu 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 criador aqui O Aloysio Ramos de Oliveira, né? E para ele é moleza Para ele, ele criou o canal aí e tal, né? E ele não se preocupa É eu que trabalho que nem um condenado aqui É eu que corro atrás de inscritos Eu peço joinha Eu peço superchat Eu que 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 Aí Sou eu o personagem dos vídeos, né? Quem faz o serviço mais pesado aqui na plataforma É o Fênix Porta Aberta Porque o Aloysio Ele criou o canal Mas ele não tá nem aí Ele só criou o canal, né? Esse cara aí leva moleza Esse cara aí Ele é Tá na moita Tá sossegado, entendeu? A parte mais difícil é a minha Tá entendendo, galerinha? E é isso aí Sou eu O Fênix Porta Aberta, né? Você já me conhece Não precisa falar muito de mim Tá bom? Beleza? Tá bom, 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 tá bom Tchau, tchau.